Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma maquiagem pro trabalho É uma maquiagem super simples, super fácil e muito prática que leva pelo menos de 5 a 10 minutos, tá? E é um make muito simples de fazer, parece que você demorou tipo uns 40 minutos pra elaborar, mas na verdade não É super rapidinho, usa poucos produtos e eu espero muito que vocês gostem Esse vídeo foi um pedido de uma amiga, tá? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Que você aproveite bastante as dicas, tá? Eu dei bastante dica legal E é isso, se você quer ver como faz essa maquiagem pro trabalho, continue assistindo Bom, então vamos começar, é uma maquiagem bem rapidinha, então vamos rápido Eu vou começar com o corretivo, a lista de produtos vai estar aqui do box de informações E eu vou começar com o corretivo porque o corretivo vai ser a minha base de sombras, tá? E eu vou aplicar com os dedos mesmo, em toda a minha pálpebra e vou subir até aqui embaixo da sobrancelha Eu vou dando algumas dicas enquanto eu vou maquiando Quem tem pele negra, a dica é passar como primer de sombra, né? O corretivo yellow da Mary Kay ou algum corretivo amarelo que super funciona Fica bem legal, já maquiei dessa forma e o corretivo é ótimo da Mary Kay Agora eu vou começar com a sombra marrom Então aqui, ó, sombrinha Cinnabar da Mary Kay, marrom quente Que fica ótimo pra todos os tipos de pele Por isso que eu falei pele negra pra aplicar o corretivo yellow, tá? Um corretivo amarelinho Eu gosto da Mary Kay, por isso que eu tô falando dele E eu venho aqui, ó, até a metade dos meus olhos Eu esfumo no côncavo, tá? E, ó, esse marrom fica bem bonito Agora eu vou vir com uma sombra iluminadora, no caso, essa daqui E vou aplicar aqui no comecinho E eu venho com o dedo aqui, ó, bem no meio das duas sombras E faço essa transição Ó, ficou assim, sem segredinho, sem nada Você pode vir esfumando com o dedo Que a função é a mesma Tá? Ah, tá, quero dar uma iluminadinha abaixo da sobrancelha Porque nem sempre a gente tem tempo pra corrigir Então a gente só dá uma iluminada Pra fingir que, nossa, maquiagem super elaborada Mas, na verdade, a gente demorou Cinco minutinhos pra fazer Depois eu venho pra parte de baixo dos meus olhos Eu vou pra pele agora Bem legal começar com o primer, tá? Porque isso vai fazer com que a maquiagem dure por mais tempo E todos os produtos eu vou aplicar aqui com a mão Esses mais cremosinhos Porque é a melhor forma de aplicar quando a gente tá com pressa Tá? Já que é uma maquiagem pro trabalho Bom, agora eu vou vir com uma base Mas você pode vir com BB Cream Que também é bem legal, tá? É legal usar produtos com protetor solar Assim você já economiza Ficar passando mil produtos no rosto Tá? E eu vou aplicar com os dedos mesmo Como eu disse, é muito mais prático Principalmente quando a gente tá com pressa E você pode aplicar BB Cream Base com protetor solar Eu acho legal a gente colocar uma base mais fininha Tá? No rosto Porque como é pro trabalho É... De dia e tudo mais Eu acho mais legal Uma base mais fininha Tomar cuidado com o olho, tá? Já que a gente já fez a parte de cima Próximo produto corretivo E eu vou aplicar com os dedos Sempre dando batidinhas Pra fixar bem o produto no rosto Bom, pó Principalmente quem tem pele oleosa Que é pra maquiagem durar o dia inteiro Tá? Então a gente aplica o pó Eu vou aplicar com o pincel Dual Fiber Porque ele deixa o acabamento Mais natural possível E como é de manhã A gente não precisa de uma pele muito pesada Certo? Bom, vamos para blush Como eu sou muito branquelinha Eu opto sempre por passar Mais o bronzer do que o blush Tá? Eu prefiro Mas você pode aplicar o blush que você quiser Quem tem pele negra Eu recomendo Um blush mais coralzinho Tá? Esse bronzer aqui Eu vou usar ele como blush Como contorno Como tudo Tá? Mas pele negra Eu falo coralzinho Porque deixa um ar de saúde Sabe? Fica muito, muito lindo Bom, vamos voltar aqui Pros olhos Tá? Eu recomendo Um pincel Um pincel Eu recomendo um lápis bege Porque lápis bege Te deixa com a cara de Mais acordada Sabe? Uma cara mais Tipo, meio que pro dia mesmo Ele abre o olhar E o tchan dessa maquiagem É você pegar a sombra marrom E vir aqui, ó Rente aos cílios inferiores E fazer aqui, ó O contorno dos olhos Quem tem o olho pequenininho Vem só até a metade Tá? Que abre o olhar E quem já tem o olho maior E quer diminuir um pouquinho Pode diminuir um pouquinho Eu recomendo até aqui o começo Tá vendo? Ele dá uma fechadinha no olhar E essa contornada no olho Destaca o olho, sabe? Deixa a maquiagem mais bonita Mas também com cara de Nossa, demorei Meia hora pra fazer E na verdade não E rímel, gente Muito rímel de manhã Tá? Eu amo rímel Então independente do horário Eu vou passar muitas camadas E olha como faz diferença Tá vendo? Make super fácil E de batom Eu vou usar um lápis Eu não sei qual o número desse lápis Mas ele é da Vult Tá? E eu vou passar ele em todo o meu lábio Eu acho legal um batom nude De manhã e tudo mais Quem gosta de batonzão Tipo um rosa e tal Se joga Quem também pode passar batom Um pouco mais escuro Eu tenho um batom incrível A recomendar pra pele negra Que é o Da Ricoste O nome dele é Rouge Se você puder fazer um make mais elaborado Puder usar um batonzão Gostar disso É um vermelho fechado Fica incrível em pele negra Sério Eu tô muito apaixonada Minha professora ganhou de presente E ficou lindo nela Outra menina da minha sala Também usou o mesmo batom Em pele negra Juro Ficou incrível Tô querendo muito pra minha maleta E eu escolhi um lápis Por quê? Porque o lápis Ele é mate E ele dura o dia inteiro E esse lápis da Vult Que é pro lábio Ele é a prova d'água Ou seja Seu lápis não vai sair Você não precisa ficar retocando Toda hora E tudo mais Mas se você não gosta De batom mate Eu recomendo tipo um balme Por exemplo Aqueles da Natura Que são ótimos E eles são bem cremosinhos E hidratam os lábios Também são incríveis E o make ficou assim E é claro Se você tiver um tempinho a mais Tiver uma coisa mais importante Você pode até fazer um delineado Que deixa o make um pouquinho mais chique Bom gente Então essa foi a minha make Pro trabalho Uma maquiagem simples Fácil Rápido E super prático Pra você fazer no seu dia a dia Pra fazer de manhã Não tem muito tempo pra me maquiar O que que eu faço Pra não ir com aquela cara Tipo sem make E tudo mais Então fica bem bacana E é muito simples de fazer Como vocês puderam ver Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal Me sigam nas redes sociais O meu Instagram É ArrobaBarbaraBove No Snapchat Babibove Babi com dois is E no Facebook Blog BárbaraBove Um beijo E até sábado Tchau